A Secretaria Municipal de Emprego e Renda do Rio, em parceria com o Movimento Arco-Íris, prometeu criar um posto avançado de trabalho para atender a população LGBTQIA+. O anúncio foi feito pelo próprio secretário da pasta durante o sétimo encontro regional do Projeto Conexão Rio, realizado na Alerj. O Projeto Conexão Rio tem o objetivo de contribuir para a promoção da cidadania plena e da inclusão social de pessoas LGBTQIA+, por meio de ações voltadas para a educação, geração de renda, empregabilidade, empreendedorismo, garantia de direitos e combate ao preconceito e à discriminação. Após percorrer seis regiões de todo o Estado, o último encontro aconteceu na capital, dentro da sede do Poder Legislativo. Ouvir as demandas, levantar dados e tentar entender onde estão os principais gargalos que impedem o acesso de gays, lésbicas e transexuais a seu direito de cidadania plena é o primeiro passo para criar políticas públicas que possam ser mais efetivas na inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Eu dei algumas sugestões. A área ambiental conseguiu criar, até na Bolsa de Valores, um critério de sustentabilidade, até nos bancos, um critério de, para ter crédito, tem que mostrar que não desmata, que não compra carne de área desmatada. Então, na área LGBTQIA+, você tem que valorizar as empresas que abrem as portas, que dão estágios, que contratam, que dão condições de trabalho amplas. Isso significa homenagear, fazer uma lista positiva dessas empresas e estimular. Enquanto não houver inclusão de todos no emprego, na saúde, na educação, a sociedade não será plena, não será democrática. O secretário municipal de Emprego e Renda do Rio, Everton Gomes, participou do evento e prometeu, em parceria com o Movimento Arco-Íris, levar o projeto Trabalho a Rio para dentro da sede da organização, onde a população LGBTQIA+, poderá ser atendida e encaminhada para postos de trabalho. O secretário também falou sobre a importância da capacitação dos servidores para melhor atenderem o público e sobre outros projetos da secretaria voltados para a inclusão social. A diversidade é um tema importante do ponto de vista do mundo do trabalho. Nós sabemos que, por conta do preconceito, a população LGBTQIA+, ela acaba sendo excluída do mercado de trabalho, porque muitas pessoas ainda têm uma visão preconceituosa e através da nossa Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, por orientação do prefeito Eduardo Paes, nós estamos construindo programas de apoio à diversidade. Um desses programas é o Trabalho a Rio, que agora promove uma espécie de banco de empregos itinerante. E nós atendemos em diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro e agora a gente vai ter esse banco de emprego itinerante. Aqui na sede do Grupo Arco-Íris, a gente vai ter um posto avançado voltado para a população LGBTQIA+. E lá na nossa Secretaria, nós também estamos desenvolvendo um programa de capacitação dos nossos servidores para que eles tenham mais capacidade de atender essa população e lidar com aquilo que é diverso, mas que necessariamente precisa ser incluído na nossa sociedade. O diretor do Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento, destacou a necessidade da realização de eventos que discutam a inclusão e os direitos da população LGBT dentro do poder legislativo. Além da falta de oportunidades no mercado de trabalho, os ambientes corporativos tóxicos também foram apontados como um grande problema para a empregabilidade dessa população. O que a gente está hoje dialogando com as empresas e com a gestão pública é que precisa ter uma política consistente, com uma perspectiva na educação, na empregabilidade, na permanência dessas pessoas no local de trabalho, que precisa também pensar que as pessoas LGBT têm talentos, capacidades que podem estar em vários setores da economia. Então, nesse sentido, também passa por um diálogo, uma compreensão, que no caso da população de lésbicas gays, bissexuais, a questão está muito mais na permanência, no emprego e na promoção, na carreira, do que no acesso. E no caso das pessoas trans, tem que ter programas de acompanhamento, de suporte emocional, psicológico e tal, tanto no processo educativo, como no processo de entrada e de permanência nas empresas. Primeira transexual eleita como parlamentar na LERJ, a deputada Dani Balbi falou sobre a importância dos movimentos sociais se manterem unidos para pautarem o poder legislativo e executivo sobre a criação e a execução de políticas públicas que defendam os interesses e direitos da população LGBTQIA+. A comunidade LGBTQIA+, é uma fatia importante da comunidade fluminense, uma fatia que tem direitos negados, direitos a acessar a cidade, portanto, o direito de ir e vir, o direito de expressar a sua identidade de gênero através dos signos que compõem a expressão dessa mesma identidade, e direitos fundamentais, como acesso à escolaridade, como o ingresso no mercado de trabalho formal, nas universidades, enfim. Se a gente observar as estatísticas que recaem sobre essa comunidade LGBTQIA+, nós vamos observar que nós temos muitos desafios. A parlamentar falou sobre alguns projetos que já foram protocolados e que devem ser votados em breve, como a criação do selo Empresa Amiga da Diversidade, a garantia de vagas em universidades e escolas técnicas para transexuais, e a criação de um comitê para enfrentamento da LGBTfobia. O primeiro deles é o comitê instituído pela Secretaria Estadual de Educação, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, da celebração da diversidade e do enfrentamento a toda forma de opressão no âmbito das escolas, da base do ensino básico, e a gente entende que isso terá um impacto positivo na reversão dos índices de violência e de expulsão de comunidade LGBTQIA+, da escola. O outro deles é aquele que eu tenho militado há algum tempo, antes de ser deputada, durante o mandato, que é a reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis, na formação técnica subsequente, na Fai-Tec, e também nas universidades estaduais, a UERJ e a UENF, aqui do estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto